Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa O azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Do estilo me derreter Pra na chuva dançar e andar junto Dezoito horas e quatro minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de Ué da Coisa E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha a tempo, né? As vezes Achou a pasta Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI e pelo Band News TV Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre Rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Boa noite Larissa Alves Boa noite O Amor de Índio do Beto Guedes Eu adoro essa música Lindíssima Nessa interpretação do Gabriel Sater Com o João Carlos Martins Talvez uma das músicas que tratem Das músicas que tratam a questão da generosidade Da bondade inata Que a gente deve procurar Na gente, muitas vezes, superando Tudo aquilo que nos empurra Pro ódio, pra dissídia, pro confronto Acho que essa música consegue traduzir isso Valorizando o amor, o trabalho, a compreensão, o afeto Tudo aquilo de que a gente pode, com relativa facilidade, se distanciar E que nos faz mal Essas coisas nos fazem mal Eu gosto muito daquela frase que diz que o ódio É um veneno que você toma na esperança de que o outro morra Entendeu, Larissa? Aquele que odeia, na verdade, está envenenado Você não tem que odiar Você tem de ter valores De defender esses valores De estar sempre atento à realidade Às vezes, os fatos Contestam as suas crenças E é preciso que você esteja atento Para perceber esses momentos Um Porque se não o mundo muda E eventualmente muda para melhor E você não percebe Ou ainda não percebe se muda para pior Que aí, então, é mais grave Porque você evita tomar decisões Para corrigir aquilo que não presta E há aqueles que militam Ardentemente Em favor de um mundo mal Ah, o bom e o mal São conceitos relativos Em certa medida são Porque dependem do conjunto de valores que você tem Agora Há certos consensos Em sociedades livres Vou falar de novo Há certos consensos Em sociedades livres Sobre aquilo que torna melhor ou pior A vida das pessoas Sempre lembrando que Quando a gente fala de pessoas Nós estamos falando do conjunto das pessoas E não só da nossa comunidade E não só da nossa grey E não só da nossa turma E não só da nossa igreja Seja a igreja religiosa Seja a igreja ideológica O mundo pertence às pessoas do mundo O Brasil pertence aos brasileiros E todas as ações Que a gente tomar Como diz o poeta É preciso que a gente seja inteiro em cada coisa E que essas coisas pelas quais a gente opta Concorram, então, para o bem geral Há algumas observações Que eu estou falando aqui Que são até óbvias São acacianas Não tem nada de espetacular nisso Mas olhar um pouco Para fora do próprio umbigo Seja o seu umbigo O seu próprio O seu umbigo individual Propriamente Seja o seu umbigo de classe Que as coisas Que atrapalham Eventualmente O seu grupinho São necessárias Para o bem-estar geral A democracia É o único regime Até hoje Que conseguiu levar isso Ao melhor Ainda que Como disse aquele Possa ser o pior dos melhores regimes Ou melhor O melhor dos piores regimes Quer dizer Qualquer que fosse o modelo De administração da sociedade Haverá restrições É claro que uma vida em sociedade Impõe limites A questão é saber E sem eles Para onde iríamos E é preciso que esses limites Claro Sejam razoáveis Garantam as liberdades individuais Garantam as liberdades públicas E garantam o direito A existência Daqueles que são diferentes de mim Mas que ao exercitar A sua diferença Não caça os meus direitos E eu preciso entender Que ele pode ter direitos Cujo exercício se explica Apenas na condição Que é dele Que não é a minha O nome disso é tolerância E o contrário disso É você fazer uma sociedade Persecutória Violenta Que atua em favor Da desigualdade Da miséria Da pobreza Da falta de direitos Isso é compreender Profundamente a democracia Com todas as suas dificuldades E não são poucas Então é isso É o melhor Dos piores regimes Na formulação do Churchill É o melhor Dos piores Porque ninguém Conseguiu fazer Nada superior a isso E as vezes Em que se tentou Ainda que fosse Em nome da igualdade As liberdades As liberdades padeceram E naqueles países Em que em nome Da liberdade Se fez o vale tudo Aí campeou e campeia a pobreza A democracia permite Esse equilíbrio E portanto temos de ser muito duros Duros Sim Duros Usando a constituição Usando as leis Contra aqueles Que apontam o dedo Para determinadas comunidades Dizendo Ela não tem direito De existir Ela não tem Porque eu não quero Ela não tem Porque contraria A minha crença Ela não tem Porque contraria A minha convicção Ela não tem Porque contraria O meu Deus Contraria a leitura Que eu tenho De Deus Reinaldo Acho que você vai Falar do Pastor Valadão De novo Vou falar do Pastor Valadão Porque esse crime Não pode continuar impune Sem o que O Estado brasileiro Por intermédio De Polícia Federal Ministério Público Federal Justiça Declara a sua Incompetência Para punir Falas criminosas E expõe vulneráveis A sanha De potenciais assassinos Talvez seja a gente Que ouvindo Amor de Índio Do Beto Guedes Não se comova minimamente É gente que não acha Que todo amor É sagrado E todo amor É sagrado Porque sendo amor Não ofende o outro Sendo amor Não oprime o outro Sendo amor Não discrimina o outro Sendo amor Não elimina o outro Sendo amor Não submete o outro Ao vexame E assim Sendo amor É sagrado Tempo E assim E assim Vamos ver Para Para Expecioso Se